Vai sair uma medida provisória, publicada amanhã, que deixa claro que importação de medicamentos por pessoas físicas está isento de qualquer taxação adicional. Segundo ponto, que é em relação ao início da vigência da cobrança e do remessa conforme pelo Ministério da Fazenda, que do jeito que estava, passaria essa vigência a partir de amanhã. Então, a medida provisória deixa claro que a vigência é a partir do dia 1º de agosto. Isso permite a organização da receita e a própria adaptação dessas plataformas para que tenha essa cobrança. Então, a vigência dessa cobrança passa a ser a partir de agosto.